Olá, meninos e meninas do quarto ano, eu sou a professora Yasmin Evelyn e hoje vamos ver aqui a revisão da primeira unidade de ciências. No nosso roteiro de hoje temos todos os assuntos que vimos na primeira unidade de ciências, que vamos ver aqui de uma forma resumida, os pontos principais. Então temos a Terra no espaço, Terra, o planeta azul, os movimentos da Terra, as estações do ano, a Lua, os corpos celestes e o calendário. Temos também a matéria da Terra, os estados físicos da matéria, mudança de estado físico da água, mudança de estado de outros materiais. Temos também o som e a vibração da matéria, os instrumentos musicais, a voz humana e os sonhos dos animais. Vamos lá. Bom, começamos com a Terra no espaço. Nosso planeta é imenso, planeta Terra. Visto do espaço, nosso planeta parece uma pequena bola flutuante. Lá do alto do espaço, os astronautas veem as águas dos oceanos, os continentes e até mesmo as luzes da cidade, porque nós habitamos a superfície da Terra. A presença de água líquida, da luz e do calor do Sol, associada a outros fatores, garante a vida na Terra. Ou seja, a gente não sabe se existe vida em outros planetas, porque os outros planetas não têm as mesmas condições que a Terra. É por isso que tem vida aqui na Terra, por causa da luz do Sol, da água no estado líquido. O Universo encontra-se em constante movimento e os planetas giram ao redor do Sol, formando o Sistema Solar, como vamos ver daqui a pouquinho. Bom, o Sistema Solar fica em uma galáxia chamada Via Láctea. O Sol é apenas uma dentre bilhões de estrelas que existem na Via Láctea. A Via Láctea é uma dentre bilhões de galáxias que existem no Universo. Além de estrelas e planetas, o Universo é formado também por satélites, meteoros, nebulosos, cometas e outras coisas. Bom, temos aqui o Sistema Solar. Vamos lá, temos oito planetas que giram ao redor do Sol. A Terra é o terceiro planeta mais próximo do Sol. Temos ali Vênus, Mercúrio, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Terra, o planeta azul. Por que será que a Terra é o planeta azul? Vamos ver. Ao redor da Terra, existe uma camada de gases que forma a atmosfera. Esses gases são o vapor de água, o oxigênio, o gás carbônico e outros gases. A Terra, quando ela é vista de longe, ela aparenta ser azul. Isso ocorre devido ao maior espalhamento de radiação azul da luz na atmosfera terrestre. Por isso que a Terra é o planeta azul. O interior da Terra é formado por ferro e níquel. Ele cria um campo magnético ao redor da Terra. A atmosfera, junto com esse campo magnético, nos protege das radiações prejudiciais que vêm do Sol e de outras estrelas. E nos protege também de meteoros. Vamos fazer uma atividadezinha para ver se vocês entenderam bem. Bom, a primeira questão, marque as afirmativas corretas. Temos aqui quatro afirmativas. Vamos ver. É graças à presença de água na forma líquida e luz solar e calor do Sol que há vida na Terra. O Universo está em constante movimento. O Sol é a única estrela do Universo. A Via Láctea é a estrela mais próxima da Terra. Marquem apenas as corretas. Dois, por que a Terra, ao ser observada do espaço, aparenta ter cor azul? Bom, vimos isso agora. Respondam aí rapidinho e a gente já volta para ver se vocês fizeram certinho mesmo. Vamos ver as respostas agora? Bom, as afirmativas corretas. Corretas, é graças à presença de água na forma líquida, luz solar e calor do Sol que há vida na Terra. Corretíssimo. O Universo está em constante movimento. Certo. Agora, o Sol, vimos que o Sol não é a única estrela. É apenas uma estrela entre bilhões de estrelas que existem. A Via Láctea não é uma estrela, é uma galáxia. Certinho? Então, por que a Terra, ao ser observada do espaço, aparenta ter cor azul? Devido ao maior espalhamento de radiação azul da luz na atmosfera terrestre. Certinho aí? Então, vamos para outro assunto. A Via Láctea não é uma estrela.